Ó, vou te falar que pra tá embaixo daquela fantasia tem que ser casca grossa mesmo, assim, porque é uma das mais pesadas, né, eu acho. Eu até comentei isso aqui com o pessoal e todo mundo fala, todo mundo fala que a sua é a mais pesada. Mas eu acho que até saiu o peso e realmente é uma das mais. É um casco pesadaço. Mas eu tô me divertindo porque eu sou apaixonada pelo programa, eu assisti a primeira temporada, sou super curiosa. Então eu ficava, sabe, pesquisando com as informações, quem foi que morou fora, quem foi que foi modelo. Me divertia muito, assim, assistindo o programa. E agora eu fico tentando descobrir, claro, quem tá junto, ou pela voz, ou pelo corpo, pela performance. Então eu fico muito curiosa. Então, assim, eu tô dentro, mas eu também tô querendo... Continuar sendo detetive. Continuar sendo detetive. Se você quiser saber o que a jamburana faz O tremor do jambu é gostoso demais O tremor do jambu é gostoso demais E o jambu treme, treme, vai descendo, vai descendo Vem subindo, vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Muito louca Louca, louca Muito louca Qual foi o seu sentimento da primeira vez que você pisou no palco de um programa que você é extremamente fã? Primeiro eu fiquei torcendo muito pra eu não cair, pra dar tudo certo Pra eu ter fôlego, pra eu conseguir bater aquele papo com a Ivete e com o pessoal depois do programa Porque quando eu tava lá cantando, eu não tava cantando, eu tava pulando e só Deus sabe Tipo, como tava a minha respiração Aí quando acabou, quando acabava toda vez, eu primeiro agradecia e ficava ali tomando um ar Enquanto estavam conversando, os jurados Será? Quem será? Será que é a fulana? Só Deus sabe Ainda bem que eu tenho um corpo grande e um casco pra até disfarçar que eu tava tão ofegante Ô vovó, posso pedir sua bênção? Bênção, vóinha Não, minha beijona, minha filha Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a vovó tartaruga e que ela tinha uma limitação E provavelmente dores nas costas, eu super me identifiquei nesse momento Que eu tô com filhas gêmeas em casa, pequenas, no momento le parkour Que uma sobe em cima, escala e pula, então é o tempo inteiro E aí eu tô realmente com a lombar, sentindo a lombar Pô, usei muito isso ao meu favor Quando eu soube que eu ia entrar no programa, né, teve um convite Eu fiquei super feliz e voltei pra assistir tudo Porque uma coisa é você assistir o programa no ar com o olhar de espectador, se divertindo Outra coisa é saber que você vai fazer parte daquilo Que você vai tá naquele palco em breve, assim Então eu assisti com outro olhar Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florear E coloquei minhas filhas assistindo também E fui vendo o que prendia Porque elas não prestavam atenção em todos os números E o que eu mais saquei é que toda vez que tinha alma no personagem, no canto Ou tinha uma respiração Ou até mesmo, sei lá, uma pausa E aí elas estavam brincando aqui e elas olhavam Então elas, isso eu percebi muito claro na apresentação do dragão Davi, maravilhoso, que foi, acho que exagerado que ele cantou Eu lembro de ficar emocionada na hora com a apresentação dele E as duas estavam assim, ó, olhando Aí eu falei, é alma Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou exagerado Eu adoro o amor inventado Eu acho que a gente tá vivendo um momento tão difícil Tão, tudo tão dividido E aí a gente se juntar pra ver um programa domingo E levar alma, alegria, diversão, sabe? É uma grande brincadeira, na verdade Passa a provocar teus gritos E que ouvires teu apelido Despacito Quero retirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao ouvido Barra que tu acordes e não estás comigo Despacito Quero desnudar a bela despacito Cima das paredes de teu labirinto E acerte teu corpo todo um manuscrito Eu até tô gostando Eu lembro que eu falei assim Pô, cantar, morrendo de vergonha Apesar de já ter brincado de cantar na vida Quando eu tenho uma personagem, eu me jogo Então seja lá o que eu vou ter que cantar Eu encaro Agora quando é a Nanda, sabe? Se fosse um programa assim A Nanda cantando, não Então assim, culpa da tartaruga Problema dela A bom morte Moi, eu t'offrirai Des pêres e des plumes Nude, têbe Oui, não pleine Eu cruzei a terra Jusqu'après meu mort Pour couvrir Tant cor, dents E de lumières J'ai verra dormir L'amour, c'est le roi L'amour, c'est le roi Com a fantasia Você faz coisas que você não faria sem E vice-versa Porque você tem uma limitação do peso Então não adianta só você cantar pra caramba Se seu corpo não tá cantando junto Porque uma coisa é eu tá aqui Tipo, cantando e tal E outra coisa, tipo A boca não tá mexendo Não tem sinc Então o corpo tem que acompanhar o sinc A pulsação da música Igual a voz que eu sei que não tem Que será vez que dona da 10 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Não vamos pular É Caco o tempo inteiro na toalhinha E eu fiz uma voz Cansada, é vovozinha Ai, tu canula, Thaís Tá dando close na voz, né? Tô vendo Eu tenho que pensar na movimentação Tem o balé, tem a coreografia Tem uma geografia Que precisa ser respeitada O movimento pra câmera E ainda tem que lembrar Que aqui tem um caco E eu vou jogar pra Thaís Senão vai ficar solto Pula, Thaís Eu tô virada pra Ivete Ou pra plateia Eu perdi uma possibilidade de aproximação Samblin consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até suar Não se canse por adrenalina no ar Vamos pular A primeira coreografia foi Vai Malandra Junto com Olha a Explosão tinha sarrada, e eu ensaiei e tava pulando, eu falei, vou malhar a coxa, porque a fantasia é pesada, pra conseguir ter uma resistência, pular mais alto, e aí quando eu fui colocar a fantasia, a primeira prova era só uma espuma, beleza, e vai dar mole, aí botou crochê, casco, cabeça, andador, aí eu falei, meu Deus, não vai dar. Aí eu batei um pânico, assim, inicial, eu falei, não vou conseguir fazer nada, aquilo esquece, mas fui na raça, assim, tipo, fui entendendo que funciona, não adianta eu dar um pulo, eu entendi que eu tinha que puxar as pernas, eu tinha que quase recolher a perna pra dentro do casco, pra imprimir que eu tava dando uma sarrada. A sarrada, já cantei Vai Malandra inteira, eu tô entrando na explosão, assim, falei, puta, agora é a hora da sarrada, tô ferrada. Cê vai aguentar, olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela joga a bunda no chão. Como é manter o sigilo, né? É a parte mais difícil. A minha sorte é que as minhas filhas ainda não falam, né? Então, assim, eu tô, essa parte eu garanto. Alan, tipo, não tem como, né? Não tem como. Ou ela vai falar assim, tá muito estranho, ela tá cantando demais, tá feliz demais, tá vendo que aqui o trabalho é pesado, então, assim, tem alguma coisa estranha. E aí, acabando que ela é a única pessoa que sabe, minha mãe não tem noção. Mas cê tá fazendo o que aí em São Paulo? Aí eu falei, mãe, tô fazendo umas coisas aí, mas que coisa aí? E aí, tipo, você fala, tô fazendo uma série. Aí ela fala, mas com quem? Quem dirige? Quem são os atores? Mãe, é documental. Aí minha avó já quer saber, e assim, se a minha avó, minha avó é maravilhosa, torce, acende vela, reza, é muito bom ter a força dela. Só que eu sei que ela vai acabar uma hora falando assim, então, tá vendo? Torce pela tartaruga. Tipo, ela vai acabar dando com a língua nos dentes. Como é que cê ficou famosa na dança, hein? Quem foi? Fala mais alta, fica mais alta, menina. Como é que cê ficou famosa? É o quê? Como é que você ficou famosa? Babosa? Os cabelos? E aí, volta essa, lugar! Pega entre os atores pra ninguém! Vão da conta! Maravilhosa! Que delícia! Ai, babocinha! É nada, gente! Olha, você é doce! Merda! É doce! É isso aí! A gente fica falando que sou eu! Galera, não percam o The Masked Singer Brasil, que tá maravilhoso. Você pode assistir com a família, com seus amigos, é uma diversão, é uma alegria participar, assistir, então não perde! Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar! Não, 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 não! Eu sou um poeta e não aprendi a amar! Quem sabe eu ainda sou uma garotinha! Eu sou um poeta e não aprendi a amar!